Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Luiz e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Rapaziada, recentemente eu fiz aí um carro do Pro Street, que foi aquele... Mazda RX-7, tá? E muitos de vocês comentaram aí pra mim, falaram que faltava a BMW pra fazer. E sim, faltava sim a BMW pra fazer. E hoje eu vou montar ela aqui, tá? Pra te dar início aí nos próximos vídeos pra série de Velozes e Furiosos. Eu já terminei aquela série todinha do Velozes e Furiosos da Film Token. Como vocês podem ver aí no fundo da minha garagem, tá basicamente todos os carros do Velozes e Furiosos da Film Token. E eu queria montar, galera, os carros do Velozes e Furiosos 1, tá? Ou do 2, não sei. Tô pensando ainda, queria que vocês comentassem aqui embaixo, deixassem bastante comentário mesmo, tá? Pra mim saber aí qual que eu trago primeiro ou não. Demorou? Então eu vou montar aqui essa BMW, não é o mesmo modelo que tinha lá no jogo, tá? Mas é o modelo mais parecido aqui possível. E vamos lá, galera. Eu já vou aplicar aqui nela a nossa plotagem, tá? Eu já vou aplicar aqui a plotagem, tá na minha biblioteca já. E seguinte, eu vou começar pela parte visual do carro primeiro. Depois eu parto pro motor e depois eu faço uma corrida e no final um teste de velocidade máxima. Demorou? Então vamos lá. Vou colocar aqui a suspensão. Baixar no máximo, tá? No máximo. No máximo. E vamos aqui mexer na parte visual dela. Não vou colocar os mesmos kits de carroceria, tá, rapaziada? Eu pretendo colocar o kit Liberty Walk aqui. Poderia colocar esse da Duke Diamond, tá? Mas, sei lá. Fica até que bonitinho, tá? Não fica feio, não. Mas eu acho que com o da Rocket, com o da Liberty Walk, ficaria mais bonito, galera. Eu acho. Na minha opinião, eu vou deixar assim, tá, galera? Mas se vocês deixassem de outro jeito, também comenta aí embaixo. Pra mim saber. Mas eu vou deixar ela assim, beleza? Do meu jeitinho. Então aqui, ó. Farol. Eu vou deixar um farol amarelo, rapaziada. Poderia deixar azul que fica bonito, mas eu vou deixar amarelo, tá? Pra combinar um pouco com a plotagem. Não sei se vai ficar bonito no final, né? Mas, vamos ver. Grade preta. Aqui o para-choque dianteiro. Aqui como colocar outro para-choque? Tem. Ó, esse aqui da Vostainer fica bonito, né? Só dá pra colocar o da Vostainer. Esse aqui fica bonitinho, rapaziada. Vou colocar ele aqui mesmo, tá? Vou colocar ele aqui mesmo. Divisor. Tem como colocar? Tem como colocar. Porém, só alguns, né? Não dá pra colocar todos. Ah, beleza. Vai ficar sem mesmo. Vai ficar sem. No capô aqui, eu vou colocar. Só tem esse aqui, ó. Que é uma entrada de ar. Laterais aqui. Eu vou colocar, tá? Eu sei que acho que o original lá do jogo não tinha. Mas eu vou colocar aqui, tá, galera? Só pra dar um visual diferenciado. Aqui eu não vou trocar o retrovisor. Vou deixar o retrovisor original mesmo. E a lateral. Não tem como colocar nenhuma, né? Por causa do nosso kit ali da Liberty Work. Aqui atrás eu vou manter o mesmo kit. Liberty Work. E aqui, galera. No foral, eu vou dar uma leve escurecida, tá? Eu não vou deixar todo pretão, não. Vou deixar assim, ó. Uma leve escurecidinha. O para-choque traseiro. Não tem como trocar por causa do paralama. Não tem como trocar o para-choque para o paralama, rapaziada. Não vai ficar o para-choque original mesmo. E aqui tem... Aqui tem um colocar. Eu vou colocar da Liberty Work. Vou colocar todo o kitzinho da Liberty Work mesmo. Aqui no difusor. Temos esses difusores aqui. Esse aqui é meio estranho, né? Tudo pretão. Dá para ver nada. Ah, não. Esse daqui é o que eu já mudo aqui embaixo. Então, eu não vou colocar, não. Vou colocar aqui o segundo, galera. De fibra. Esse aqui, ó. E aqui eu vou trocar o escape, galera. Vou colocar um escape de boca única. Só que é largo, né? Óbvio. Ó, tem esse daqui. Retinho. Vê, tem outro. E tem esse daqui, ó. Que ele é mais para os ladinhos, ó. Vou colocar esse daqui, tá? Vou deixar esse daqui. Aqui na placa, galera. Eu vou colocar NFSPS, beleza? Certo, rapaziada? Ó, ficou aí, ó. NFSPS, beleza? Agora aqui no fundo da placa. Porque no fundo da placa eu vou deixar essa daqui, ou essa? Eu vou deixar essa aqui azulzinha, tá? Com branco. E o aerofólio tem que colocar um... Ah, tem que mexer na tampa do porta-malas. Eu vou colocar essa tampa aqui, mas não sei se vai dar para mim colocar aerofólio. Vamos ver. Se não der, eu vou ter que tirar essa tampa aqui. Mas eu acho que não. Ó, tem que colocar o aerofólio que eu queria, é. É esse aerofólio aqui, rapaziada. Eu vou colocar esse aerofólio aqui. Não vou nem ver os outros, porque eles vão ser enormes. E eu não vou perder meu tempo vendo esses aerofólios. Agora só falta roda e pneu, rapaziada. Ah, roda. Deixa eu colocar aqui o pneu primeiro. Vou colocar esse pneu aqui. E a roda era meio que uma BBS. Meio não, né? Era uma BBS. Só que não vai ter a mesma BBS aqui no jogo, rapaziada. Ó, tem essa e essa. Seria mais ou menos assim a BBS. Mas não vai ter do mesmo jeito que eu queria, né? Eu acho essa BBS aqui um pouquinho feia. Eu não acho tão bonito assim. Então eu vou colocar aquela da Work, tá, rapaziada? Ó, galera. Essa daqui da Work eu acho mais bonita. Eu acho que fica melhor nela. Então eu vou colocar essa daqui que tem menos borda na frente. E a que tem mais borda eu vou colocar atrás do carro. Aí lá atrás eu mudo a cor e tal, tudo direitinho. Aqui eu só vou trocar a pinça e disco. Deixar uma pinça vermelha. E o disco que tem aqueles... As ranhuraszinhas aqui, ó. Essa daqui, ó. Vamos agora aqui mexer na roda de traseira, ó. Trocar o pneu. E também aqui trocar a roda. Eu vou até colocar a roda BBS pra vocês verem aqui como é que vai ficar. Que não vai ficar tão legal. Tá, vou colocar essa roda aqui BBS. E vou aumentar o tamanho dela pra vocês verem. Não vai ficar bacana, rapaziada, ó. Tá vendo? Eu prefiro a roda dianteira. Ter mais borda e tal. Eu acho mais bonita. Na minha opinião, tá, galera? Então vamos lá. Vamos pegar a roda Work com mais borda. Certo, galera? Aqui a gente coloca essa roda aqui, ó. Da Work com mais borda. Aumenta aqui o tamanho. E vamos mudar aqui a cor dela aqui já de uma vez, tá? Que eu vou deixar assim, ó. Pra tálico brilhante. Um pouquinho mais claro assim. Aplica todas as rodas. E a borda, a mesma coisa. Eu não vou deixar essa borda cromada, não. Quero deixar essa borda um pouquinho metálica. Brilhante. E aqui eu vou dar um brilho mais nela. Deixar assim, ó. Na verdade é assim. É assim que fica bom. Aplica todas as rodas. Vamos colocar aqui a pinça e disco. Colocar essa pinça aqui. E o disco, o arranhurazinho aqui, ó. Agora sim a gente vai pro nosso motor, né? Mexer no motor. Mas antes, deixa eu mexer aqui na negativação das rodas. Engativar um pouquinho essa e... Aqui, ó. Deixar assim. Vamos mexer aqui no motor do carro, então. Deixa eu ver aqui qual motor que eu vou colocar nele. É, rapaziada. Eu vou colocar esse motor V8 aqui nele, tá? Vou aplicar aqui todas as peças Supremo Plus nele, tá? E... Certo, galera. Equipei aqui o carro por completo, tá? Vocês viram que eu coloquei aqui dois nitros, né? Eu comprei dois nitros diferentes. Comprei um tanque de 15LB, né? E comprei cinco tanques de 3LB. Porque depois que eu vou fazer o teste de velocidade máxima, eu tô aco pra um tanque só. E na corrida eu vou dar os cinco tanques pra me ajudar aí na corrida. Demorou? Ficou com 1.200 HP. 2,20 de 0 a 100. Não ficou assim tão ruim, mas também não ficou bom, tá? Mas ficou com um torque máximo de 1.165. Não ficou tão ruim assim, não. Vamos ver como é que vai ficar na corrida, tá? Eu vou procurar uma corridinha aqui pra fazer. E já volto aqui com vocês. Certo, galera. Ó, vamos lá, hein? Escolhi aqui uma corridinha pra fazer. Não é assim tão difícil a corrida, mas também não é muito fácil. Aliás, é fácil. Tá? Porque eu tô conseguindo passar os carros aqui muito rápido. Tive que sumir aí o abicão, né? Porque eu espirrei. Tinha uma crise aqui de espirro. Desculpa aí, né? Eu nem ia colocar isso pra vocês que estão ouvindo. Mas enfim, ó. O carrinho tá fazendo curva legal até, tá? Não é assim tão ruim. Mas também não é um dos melhores não, tá, galera? Vou ser bem sincero aí pra vocês. Muitos me perguntam aí, carros é bom pra fuga, bom pra drift, bom pra off-road. Tem vídeos aqui no canal, basta você pesquisar, tipo, como você quer. Tipo, melhor carro para drift, nefar speed hit. Colocar no YouTube aí. Vai aparecer um dos meus vídeos. Certeza. Beleza? E assim por... Eita, aí, tá. Segura, calma aí. Rabiou. E assim por diante, rapaz. Você pesquisa também o melhor carro pra off-road. Mídio pra speed hit. Se você quiser acrescentar na frente, né, da pesquisa o LG Games, oi, vai aparecer meu vídeo. Caramba, mano. Tô batendo muito, carinha. Aí quando eu sair de traseira, fica rabiando muito, hein? Então, se você quiser acrescentar no final da sua pesquisa o LG Games, vai ajudar, né? Porque você vai encontrar somente os meus vídeos. Mas se você não quiser colocar, vai aparecer do mesmo jeito. Beleza? E assim como este vídeo aqui, rapaziada, vai estar também os outros carros, né, outros vídeos dos outros carros do Nifraspeed Pro Street. Tudo numa playlist aqui na descrição desse vídeo, tá? Então, se você quiser assistir os outros vídeos do Nissan 180, do Lancer Evo 10, do Mazel X7, caso você não viu, tá? Oi! Basta vocês verem aí uma playlist que tá aqui na descrição do vídeo, o primeiro link. E também, né, claro, se você é novo no canal ou perdeu esses vídeos aí, é inscrito, né, no canal, sei lá, não é inscrito e perdeu os vídeos, mano, se inscreve, beleza? E ative o sininho pra você receber aí as notificações dos próximos vídeos. O que é que vocês acham, galera, de eu trazer uma série de Nifraspeed Payback? Porém, eu queria trazer, oita, eu queria trazer também uma série de Nifraspeed Underground 1 com aquele mod Redux, é... com mods gráficos 4K e tal, tudo melhorado, tudo bonitinho. O que é que vocês acham? Comenta aqui embaixo. E qual dos dois eu traria primeiro? Underground ou Payback? Certo, galera, ó, como prometido, né, eu vou trazer aqui pra vocês o teste de velocidade máxima com esse carro, beleza? Prestem atenção na velocidade que ele vai alcançar e comenta aqui embaixo pra mim saber, beleza? Então, eu vou prestar atenção aqui pra não bater, o carrinho é bem arisco, acho que ele seria muito bom pra drift esse carro, hein? Certo? Bora. Opa, opa, opa. Me empolguei aqui um pouquinho, mas acredito que ele bateu uma velocidade boa, hein? Comenta aqui embaixo pra mim saber, mas eu acho que ele passou dos 380 km por hora, tenho quase certeza. Certo, galera, o vídeo vai ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado, se você gostou, não esquece pra mim aqui o seu like, que é muito importante aqui pro canal, beleza? Se inscreva e ative o sininho pra você não perder aí os próximos vídeos, me siga nas minhas redes sociais, que é arroba rggames e eu, Bruno Nessa, um grande abraço, valeu e fui!